Malta, bem-vindos a mais um site Coralento TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje, graças a um seguidor, ao Gonçalo, que foi um querido, que tem um carro na rodagem, atenção fora, tem um carro praticamente na rodagem, vai-me deixar dar uma voltinha no seu Focus RS 2017. Vamos cimentar aqui um carrinho que está um bocadinho diferente dos Focus que a gente há oito anos a ver, os RSs, porque eu acho que este é capaz de ser o Focus menos, mais softzinho, menos exuberante do que os outros todos, porque as últimas duas gerações do Focus, mas, pá, tínhamos aqui mega alargamentos das rodas, este trânsito é um spoiler muito engraçado, tinha assim um ar de mausão, de pá, é para andar à porrada, vamos andar à porrada que eu não tenho medo de ter. Este é capaz de ser, à parte ali da asa traseira, o Focus RS mais discreto dos últimos tempos. Pronto, tirando isso, não é de todo o mais mansinho, porque foi o primeiro a ter tração integral, continuamos a ter aqui um motor 2.3 turbo, que já manda, os impressionantes, 350 cv. 350 cv. Num Focus, este é o mesmo motor que era usado, que é usado no Mustang 2.3 EcoBoost, que eu também já tinha sede aqui no canal, e que tinha achado que era um carro já bastante interessante, e já era um motor, pá, não era um motorzinho que puxava bem, não era um V8, mas era um motorzinho interessante. Mas, de repente, quando metem a esse motor, uma carcassinha mais pequena, um Focus, as coisas devem mudar um bocadinho de perspectiva. Eu estou a pegar no carro, literalmente agora, tive zero contacto com o carro, portanto, eu não sei o que é que o carro anda, se anda muito, se anda pouco, não faço ideia ainda, portanto, vamos por partes. A tração integral é uma tração que, também como nos Evos, nos Lancer Revolution, que a gente conhece, tem um sistema já muito inteligente, portanto, ele consegue empurrar a tração, o binário, quase para as pontas, portanto, ele consegue, se quiser, ter uma roda, uma tração, uma roda de tração, em vez de ter, puxar para a frente ou para trás, ele pode puxar também para os lados, e, portanto, conseguimos ter uma roda só a fazer a tração. É um sistema que a Ford se orgulha muito, que tem aqui um sistema muito evoluído, e também ter um proveito, com os vários modos de condução que este carro tem, que até tem um Drift Mode, é capaz de ter sido o Drift Mode que assistiu na altura a Ford, que eu disse, ah, eu gostava muito de experimentar o vosso Ford, que tem um Drift Mode, e foi a partir de que ele, não, não, não temos o carro disponível para vocês experimentarem. Este carro, então, tem os 350 cavalos, tem 440 N de binário, tem um Overboost que chega aos 470 N, portanto, em Overboost, portanto, é um carro que podemos ir aqui em, eu vou em terceira, vou às 2000 a subir, e ele sai do sítio. Tem um ronquinho muito particular, este motor, apesar de ser o mesmo que a gente tinha no Mustang, tem uma acústica ligeiramente melhor, mais rouca. Tem também um escape. Modos de condição que este carro tem? Tem. Portanto, criando aqui no Drift Mode, temos o modo normal, que é aquele que eu vou agora, que é o mais soft, que é o mais suavezinho. O modo, os vários modos controlam coisas, como o mappimento do motor, som de escape, suspensões, direção, no modo normal, temos tudo o mais soft possível, ok? Depois temos o modo seguinte, que é o modo de Sport, que já fica as coisas um bocadinho, eu ia com o mesmo acelerador, e assim que eu mudei aqui para o modo de Sport, o carro avançou logo um bocadinho mais, portanto, o acelerador fica imediatamente mais reativo. Portanto, o carro responde logo mais. A direção fica um bocadinho mais pesada, e depois temos modo pista de corridas, aí é que ficamos mesmo com a suspensão toda mega plantada, o escape de cada avião e o máximo possível. O carro fica, digamos que não é o carro mais confortável do mundo. Ele agora aqui em modo pista, fica assim, saltitão, no mínimo. Quer dizer, eu venho aqui no modo mega conservador, e todo o feeling do carro é um feeling de saltitão. Eu sei, não sei se vocês estão a ver, mas eu venho aos saltinhos, não há outra maneira de escrever isto. Portanto, o que a gente tem aqui a fazer agora é, fora em modo, há Sport, talvez. É, pá, as coisas mudaram logo um bocadinho de figura. Quando estamos a ter aquele carrinho, a caixa, pá, a caixa, desculpem, não é malo que está aqui atrás aos tombos, mas pronto, paciência. O som é brilhante, e faz ali uns raterzinhos, depois, quando largamos o acelerador, ou quando passamos de caixa, não sei se ouvem, a caixinha é muita curtinha, pá, é, 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 é muito mecânica, percebe-se perfeitamente o que é que o carro está a fazer. Agora, vamos acontar aqui à estrada, aqui para me acalmar um bocadinho. A única crítica que eu tenho de fazer aqui, em relação, ao feeling da condução, pá, isto é um foco absolutamente normal, embreagem mega leve, os pedais bem arranjadinhos, o travão, tem sensibilidade, mas não é daqueles pedais assim muito bruscos, uma pessoa carrega no travão, já está aqui aterrado no... pá, isto é um foco normal, a direção tem feeling, mas não é pesada, mas também não é daquelas estupidamente assistidas elétricas, que é mega levezinha. A única queixas que eu posso fazer aqui deste carro, no brevíssimo contato que eu estou a ter aqui com ele, é, estas brilhantes, recaro, que são mais 2 mil eurozinha, bem que o Gonçalves meteu, porque realmente transformam este carro, pá, que seguram-nos perfeitamente aqui de curva para curva, mas, mas, não regulam em altura, e portanto, eu vou alto, eu queria ir mais baixinho, e não posso... Outra coisa, é realmente, pá, a suspensão. A suspensão em modo confort, já é uma suspensão, que já se nota que temos aqui num foco mais nervoso, então pôr em modo sport, em pôr em modo de race, em modo de pista, é... é vocês, ou andam no alcatrão absolutamente lisinho, tipo autódromo, vai, então esqueçam. O responsável, ou as responsáveis, por este... por este nervosismo, são umas all-ins reguláveis, com dois modos, que é um X-Livris aqui da fora, a Ford está muito orgulhosa de que conseguiu fazer aqui com esta suspensão. Pá, este carro, mesmo por fora, eu agora estava a pôr-me a filmar, nas dinâmicas exteriores, com o Gonçalo a conduzir, pá, e o carro, mesmo por fora, vê-se que o carro é nervoso, o carro vem aqui muito a seguir, as ondulações da estrada, e, pá, é engraçado ver, que realmente temos aqui um carro, pá, tem muita suspensão, muito orientada à pista, e capaz de não ser o carro ideal, para andar em motosport, na estrada, porque às vezes até pode se tornar um bocadinho perigoso, o tão saltitão que ele pode ficar. Vocês se calhar estão a pensar, ah, mas este carro é tão bom, é tão bom, a gente já quer ir, se calhar, comprar, quanto é que ele custa? Olha, agora vamos falar um bocadinho dos preços, e também se calhar, pôr um bocadinho de perspectiva, com o preço dos concorrentes, porque isto é um segmento muito específico, de carros desportivos, ou de hatch, aqui carros de 3 ou 5 portas, por acaso este Fox, esta geração, só há em versão 5 portas, portanto deixámos de ter aqueles bonitos, 3 portas, com uma porta gigante, portanto estes carros são absolutamente usáveis no dia-a-dia, apesar destas baquias roubaram um bocadinho de espaço ali para trás, o pessoal ali atrás ainda consegue fazer uma viagem até ao Porto, se quiserem, nos bancos de trás, temos uma bagageira absolutamente normal, não temos barras de torção a ocupar espaço ali no topo das suspensões, portanto temos, pá, tranquilo, uma coisa que eu achei muito a graça foi, no motor ali à frente, temos um filtro cónico de origem, de origem, é um filtro de papel, mas assim é cónico, está dentro de uma caixinha aberta para aquilo entrar, pá, é um ótimo apontamento da forma. Portanto, este Fox, que começa aqui, preço, site, pá, cada um depois consegue os seus preços, as suas negociatas, 52 mil euros base, aqui o amigo Gonçalo pôs estas Recaro, que são mais 2 mil euros, mais ou menos, pôs também o opcional, que são as jantes 19, portanto ele de origem tem jantes 18, ele pôs as 19, são mais ou também mais 2 mil e tal euros, navegação, também é um extra, a única coisa que vem de origem é aquela mega asa ali atrás. Concorrentes deste carro, temos o novíssimo Civic Type R, que é um tração dianteira, tem menos de 40 cavalos, custa quase 50 mil euros. Tem uma asa capaz de ser maior do que esta, para quem gosta de asas, se calhar, o Civic é melhor, também tem suspensões inteligentes como este, mas é um tração dianteira. É mais espaçoso do que este, ainda assim, o novo Civic é um carro mais espaçoso cá dentro, mais arejado do que o Focus. Depois temos o Megane, o novo Megane RS, também vai ter tração integral, não sei ainda preços, nem performance, nem nada disso, mas vai ser se calhar, também um concorrente mega direto aqui deste. E depois temos outros patamares de dinheiro, temos um A45 AMG, que já demandamos, que é aqui uns 70 mil euros, é um interior aqui mais refinado, que aqui o Focus, tem mais 30 cavalos do que este, tem uma tração integral, brecagem, é coisa que este carro não tem, portanto, eu acabei de fazer uma inversão de marcha, que foi mais ou menos do diâmetro, de uma rotunda média, pá, um marquês de pombal, mais ou menos, é mais ou menos, a circunferência que precisamos de um Focus, para fazer uma inversão de marcha. não precisamos, é de subidas ou descidas, para isto andar. Olha para isto, o carro tem, muito bem plantado, portanto, andamos aqui, que delícia, pá, é só apontá-lo, e estou em modo Sport, nem está com aquela suspensão. Pá, ainda bem, só nesta estrada, embeira-a-rasca, de andar aqui com, com um bote, Sport, suspensão, porque ela é muito irrolar, e a salta-a-lumbo. pá, mas é um carro que faz o barulho QB, não é um barulho muito irritante, porque também tem um motor aqui, o 2.3, que faz, faz um ronquinho muito particular dele, mas não chateia, o escape, só se ouve também, de vez em quando, não é aquele escape que vai sempre, só se ouve, de vez em quando, mas fundamentalmente, então, posto em perspectiva, em relação aos outros concorrentes, eu acho que o foco, está aqui num patamar, ah, esqueci-me de um, esqueci-me de um, esqueci-me de um concorrente do ano, que eu ainda não experimentei à data deste vídeo, mas que espero experimentar futuramente, que é o Hyundai i30N, que é um tração dianteira, é um carro que só tem 275 cavalos, e é um carro que se manda também, mais ou menos, para os 40 mil euros, portanto, são menos 10 mil euros do que este, mas também tem muito menos coisas do que este, portanto, posto isto, eu acho que o Focus, está aqui num patamar, resta saber o Megane, mas está aqui num patamar, muito para o próprio nível de potência, de tração integral, de performance, de qualidade de interiores, 50 mil euros, eu acho que é um pacote difícil de, de bater, honestamente, honestamente, eu não queria gostar muito do carro, porque eu sou sempre muito cético em relação a estes carros com asas grandes, pá, mas para o que oferece, e para o sensato que é, e para as capacidades dinâmicas que faz, o carro chega a fazer um G em curva, tem uma anunciada máxima, anunciada de 266 km por hora, portanto, espero que tenham gostado, mais um ensaio, aqui do Hot Hatch, obrigado ao Gonçalo, por deixar dar uma voltinha no seu carro, aqui praticamente na rodagem, que estão nos a seguir no Facebook, subscrevam o canal, quem não subscreveu ainda, pá, e agora, o que eu vou fazer é, meter-me em modo, Sport, pista, Race on the Night, que é o mais aqui coisa, vai ficar um pouquinho de salto então, meter aqui uma terceira, pá, despedindo até para a semana, está bem? Tchauzão! Vou continuar o modo Race já, porque é para a gente, meter espinha, até ao final do ano. Tchauzão!